E aí, tchau! Abissão, velho! Se eu te conralar no meu barraco, tu vai ficar louca, louca de prazer. O coro vai comer, rojão legal! Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Vamos embora sem teca. Minha gente, eu quero saber por que você tá rindo até agora. Porque você só me tá com essa vergonha. Por quê? Porque você... Oi, tudo bom? Pode dar um cheiro, meu amor. Olha, como tá. Obrigado. Sim, fala. Por que você passou meia hora... Passou o quê, menino? Meia hora, perseguindo o homem, só porque o homem era bonito. É o quê, Bruno? É, eu que nem um burro atrás de você, seguindo você. E você atrás do homem assim, ó. Minha gente, é mentira. É, se ele... Mas não, você não, porque ele era... Se eu tivesse atrás... O homem tava assim, ó. Se ele... Se eu tivesse atrás de um homem, como você tá falando, ele ia perceber que eu estava atrás dele. Então, não existe isso. O homem estava andando, e você... Onde o homem andava, e você andava atrás dele. Onde ele pisava muito longe, só você pisava também. Você é muito safado. E eu achei que era mentira dele. Foi um rapaz muito bonito, que eu achei ele tão bonito que, por coincidência... Minha gente, veja só. Eu não estava seguindo o homem. É porque ele estava indo num lugar que eu tava indo por coincidência. Ele tava indo na frente, opa. Ele tava indo na frente, e eu... Qual é? Qual é? A 14. Eu tava indo em frente, ele tava indo em frente, e eu tava seguindo ele. Não, eu não tava seguindo ele. Eu estava indo pro local que o homem tava indo, por coincidência. Mas ele era muito bonito. E também o shopping é muito grande, o shopping, né? O shopping é muito grande, né? Como você ficando andando só atrás do homem. Sim. O shopping era enorme, né? Minha gente, mentira. Eu não tava seguindo ele, não. Foi coincidência. Estava assim. Menino que é um bonito. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo? Tá virando gente, né? Eu sou jovem de menino. É, tá fazendo um plano agora de celular, pra papai aqui pagar, né? É, tudo é comigo. Agora vai ter celular. Agora vai parar. Agora vai parar de ficar me infernizando, pra eu poder ligar o roteador, pra pegar a internet na rua, que eu não aguento mais. Fica descarregando meu telefone. E você não bota o teu carregador pra carregar, que ele bota, sou eu? É, mas só que eu digo o seguinte, já que eu estou dando de presente, internet pra você ter. Eu quero que você dança aquela música aqui. Não, eu vou dançar não. Você vai dançar sim. Eu vou dançar. Então eu não vou. Então eu não vou fazer. Cadê ela? Cancela, amiga. Cancela não. Amiga, cancela. Ele quer que eu dança muito de coisa. Você vai dançar aqui. Não. Vai dançar sim. Bruno, levante. Que maravilha. Se você... Não, não vai dançar. Ô, Bruno. Vai dançar. O que é isso? Você está falando com quem? Calãozinho, mano. O que é que ele quer? Ele tem que fazer uma academia. Ainda tem uma novidade. Ele fez eu pagar academia pra ele, porque ele está cansado de ser mago. É, porque minha gente é muito bom ser mago. Eu tenho vergonha no meu corpo. E eu quero ser igual a ele, e ele quer ser igual a mim. Não, neto, rapaz. Caca de mim é que eu poderia pegar corpo. Ficar com o V. Não, com o V você tem. Você precisa de um corpo igual ao meu. Porque eu estou fazendo regime, e já estou ficando gostosinho, fofinho. Olha, se eu ficar aqui com o corpo e você, eu já sou mago. Eu já tenho diabetes. Eu vou ficar pior. E a gente não se acredita que Bruno tem diabetes. Quer dizer, a gente acha, né? Porque ele é mago desse jeito. Magro desse jeito. A glicose dele, dando 160, é diabético. É, mas segue a fila, querida. Eu vou lhe dar 10 reais, se você for pra ler e começar a dançar. Que música? Aquela. É labareda, labareda, labareda. Eu vou andar bem. Cadê me daí aqui pra montar a música? Não, aqui não. Na Praça da Alimentação, bora. Ó pra aí. Na Praça da Alimentação. Estamos aqui na Praça da Alimentação. E eu vou dar 10 reais pra Bruno dançar. E você tá ali disfarçadamente. Porque não pode fazer vídeo aqui. Antes da polícia chegar, ele já dança. Então você tá aqui. Você vai... Me dá a música, me dá a música, ó. Bota a bolsa aqui. Feja rápido, viu? O... 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 A CIDADE NO BRASIL